Então, já viu, tipo, o Dom Juan falando do Brizola? Viado, o Brizola. O primeiro vídeo que vazou do Dom, quem colocou a mulher lá foi eu. Ele vazou meu vídeo também? Ele vazou seu vídeo? Mas sem querer? Sim. Querendo, né? Peta puta! Calma aí, você vazou dele ou vazou seu? Ou não? Não, o dele vazou sozinho. Ele vazou o meu só. Vazuar? Aham. Olha que filho da puta. Tinha um grupo só de nós, tá ligado? Só dos Magno. Nós ficávamos zoando. Os caras ficavam mandando, não, tem o pau grosso, não sei o quê. Aí eu comprei aquelas luzinhas de Lightyear 1, tá ligado? Acho que é assim que fala, não sei. Aí tô lá. Depois vamos testar aqui essa voz de blogueira. Ah, vou tirar a camiseta aqui, vou fazer uma coisa mais sensual. Tipo, vai mandar pras novinhas, quando elas pediam nudes, né? Já vai ter umas prontas aqui, preparadas e bonitas. Caralho, você tem isso? Você se prepara pra tirar a foto nude? Então, já tinha a luzinha lá pra... De baixo pra cima. Você quer, né? Então toma. Caralho, o cara é especialista. Nossa, essa semana eu vou tirar a máscara. Não, mas não comprei pra isso, cara. Não comprei pra isso. Mas você tinha uma pasta no Albus? Pasta? Não, depois que eu tirei aqui, eu falei, não, essa daqui... Ah, que era o nude. Seu de agora, já vai lá. Pegava lá que eu tirei na cama, tio. Toma, enviado. Tava na rua, não, tô aqui agora, amor. Aí foi assim, eu peguei, gravei o vídeo, tudo, catei o pau. Eu falei, nossa, essa aqui... Coloquei sempre de frente, né? Pra mim ir se vendo aqui, ó. Encostei na parede. Helicóptero. Comecei a girar o pau. Aí mandei pra ele, você tá ligado? No grupo. Aí pegou esse vídeo aí, criou uma vista... Cara, já... Criou uma vista de transmissão, casa negra, tudo de São Paulo, aqui, do interior, que nós já mexia. E mandou... Olha... Isso aí foi de tarde, oito horas da noite, no Twitter, já tinha três milhões de views. Sobrizola, Rodrigo Paulo. Aí eu já fiquei gelado, pai. Falei, caralho, agora acabei com a carreira. O Rodrigo mandou uma mensagem pro Vitor, ia ser desgraçado, demorou sete anos pra estourar. Agora ele acaba com a carreira dele assim. Já fiquei gelado. Pou! Falei, puta... Aí no outro dia, só vi comentário bom, nossa, que rola grossa. Aí foi bom. Aí nisso, eu fui lá... E fiz uma música. E a música foi... Explodiu também. Elas tão loucas pra ver a pica girando. O helicóptero. Mano, mas aí eu acho que é um bagulho de vocês. Cara, eles já pegaram da rua. Não, quem tem pau grande vaza. Gosta de vazar. Gosta, mano. Mas não foi eu. Porque antes tinha vazado um vídeo meu também, que eu tava na clínica de estética. Só que eu tava com o pau móvel, gravei o vídeo, zoando. Falei, nossa, aqui só tem gostosa e tal, meu. Tô aqui, ó, louco pra comer elas. E gravei com o pau móvel zoando só no grupo. Aí soltaram também, vazaram. Mas você acha que não ia vazar uns bagulho desse? Então, mas aí o do helicóptero deu aquela superada. Entendeu? Mas só amigo, filho da puta. É, mas amigo é assim mesmo, né? Acabou atraindo mais mulher. Com certeza, isso aí. Fez muito show? Fala aí, bebê. Caralho. As meninas devem chegar. A tia negra que entrava no camarim fala aí, Igor. Crisola, quer andar de helicóptero. Eu não quero nem tirar foto, só quero mamar. Não é, rapaz? Juro? O jeito que ele fala! Ele tá aqui, ele tá há seis anos comigo, é viver. Pô, não, vai tirar foto. Não quero foto, só quero mamar. É sério. E você falava o quê? Então mama. Mama. O pior é que ele não é louco, a mina chegou assim. Pega mais gelo. Vai ficar rico, hein, irmão? É sério. Vai ficar rico já já. Vai ficar rico já já. Caralho, mas aí também é muito bom, né? É muito bom. É muita sinceridade, né? Olha, senhor Brizola, com todo o respeito. Gosto muito do seu trabalho. Tirar uma foto? Não, só mamar. Opa! Vem cá. Já era. É sério, pai. Foi duas ainda, não foi uma só. Ah, elas... Caralho. Juntas, pai. Elas antes... Ô, Igor. Ô, Igor. Foi aqui em São Paulo isso aí? Foi de o quê? Esse daí do que é só mamar? Floripa. Elas já saíram de casa com esse objetivo. Foi, foi. Hoje eu chupo ele. Isso aí, acredito nos seus sonhos, né, Brizola? Tem que acreditar, viado. Claro. É a lei da atração. E você tá pra realizar o sonho delas também, né? Também, né? Às vezes deve chegar pedindo pra andar de helicóptero. Mano, eu ia rachar o bico. Mas depois ia deixar mamar. Mas igual que eu falei pra vocês, que eu fiquei com medo também, com o Rodrigo que falou isso. Caramba, demorou tanto tempo pra estourar e vai acabar com a carreira desse jeito aí, meu. Isso aqui é fora, já fica assustado. Depois que eu vi que era positivo, os outros me zoou também, mas eu falei, vou entrar na graça também. Aí comecei a zoar eu mesmo. Tá. Fiz a música, o bagulho, buf. E os outros também me desse helicóptero até hoje, pai. Ah, tá. É porque se você também, tipo... Se eu levasse, tipo... Fudeu, cavou, fazesse um vídeo pedindo perdão. Foda-se. Tá. É, mano, eu acho que depois que aconteceu... Já era. Voltar não vai voltar. Quem viu já salvou o vídeo. E um passa pro outro. Então... Mano, essa parada aí, mano, quem tem pauzão é de boa. Olha o Léo Estronda. O Léo Estronda vazou dele e só popularizou... A pica pra baixo dura, né, velho? Que porra era aquela? Aquele lá eu vi, mano. Mano, parecia um braço de uma criança saindo do... É sério, mano. Mas se fudeu, Léo Estronda. Um dia ele vai ter que vir aqui, a gente vai ter que mandar ele se fudeu. É o meu, vocês viram ou não? Mano, eu vi de relance. Eu não vou alojar o seu pau aqui, né? Não, mas você viu. Eu vi você rodando o pau. Eu vi. Eu sou filho de negão também, né, pai? Entendi. Branca é só a cor mesmo. Parece que você ia laçar alguém. Mas ficou bonito, ficou não, pai? Ficou top. Ficou top. Não, é sério, pai. Imagina, você quer panegar. Não quer, não quer. É aqui, olha aqui, ó. Nossa! Nem queria. Caralho. Beto Carreiro. É peão.